Opa, tudo bem pessoal? Meu nome é Cristóvão Cavalcante, eu sou um fotógrafo, mas apaixonado pela natureza. E a minha parte aqui no evento, como vocês podem ver, eu faço parte do grupo CMA Conhecimento. E aqui eu falo de abelhas, trago um pouco de abelhas, falo da importância da abelha para a natureza, para a nossa sobrevivência, e trago um pouco do produto das abelhas, no caso aqui é o mel, e os gametas masculinos de flores, gametas masculinos de flores. Aliás, você já comeu gameta masculino? Oh, pergunta é meio estranha, né cara, comeu gameta masculino. Na verdade isso aqui é pólen, um dos alimentos mais riquíssimos que existem na natureza, um alimento completo. Na natureza tem 23 tipos de aminoácidos, o pólen contém 21 deles. E cada bolotinha dessa de pólen tem cerca de um milhão e meio de gametas, e meio a dois milhões. E nós divulgamos esse trabalho aqui, as pessoas conscientizando, levando principalmente para a criançada, pegando já desde o berço, entre aspas, passando o conhecimento sobre a abelha, sabe? A importância, a importância dela está sempre envolta nesse ambiente. E estamos aqui para levar essa mensagem para vocês. Fala para o pessoal como é que você te encontra. Beleza, olha, você vai me encontrar no Facebook, como Cristóvão Cavalcante, Cavalcante com I, e nós promovemos alguns encontros e trocas de semente, por esse grupo aqui chamado Semear Conhecimento, você coloca lá Semear Conhecimento, você vai encontrar. Então, às vezes, nós estamos em algumas cidades, e aqui em São Paulo, sempre que muda a estação, sempre que muda o clima, nós fazemos uma troca de sementes dessas e plantas para comemorar isso e compartilhar com as pessoas. Fazemos um compartilhamento de alimentos também, trazemos alimentos aqui, é quase um piquenique, digamos assim. Mas que nisso a gente faz essa didática de estar trazendo essas plantas. E, no caso, eu trago um pouco do conhecimento da parte de abelhas. Então, nós semeamos realmente o conhecimento. Cristóvão, uma dúvida muito grande para responder. Quais são as plantas que a gente pode plantar próximo da abelha que ele vai gostar mais, no caso? Ok. Olha, na realidade, cada abelha tem um tipo de planta específica, planta que ela vai eleger como o alimento principal delas. Mas, nós podemos fazer um apanhado geral. Eu aqui, em alguns anos de experiência com abelha, eu mexo com abelha desde que eu tinha oito anos, e eu comecei a pesquisar algumas plantas. Eu elegi uma lista com mais ou menos umas dez plantas que você pode ter na tua casa. Você pode ter em vasos. Como, por exemplo, o coentro. O coentro é uma planta maravilhosa. Você planta ela, ela tem um ciclo de vida rápido. Ele vai florar. Quando ele flora, você vai ter uma noção já de quais são as espécies de abelha que você tem próximo à tua casa. A partir dali, você pode até pensar na possibilidade de você ser um multiplicador de abelhas. Como? Se eu sei que aquelas abelhinhas fazem aquela varredura por alimento ali na minha casa, na região em que eu moro, então eu já posso começar, por exemplo, a colocar umas iscazinhas na época certa, claro, e tentar trazer cada vez mais colônias de abelhas para o próximo da minha casa. Ali. O manjericão também é uma das plantas que pode, que tem um potencial muito grande de atração de abelhas. A rúcula, a florzinha da rúcula, tem uma série de plantas que você pode observar isso aí, no seu dia a dia. E uma das coisas que eu sempre falo sobre o mundo da abelha é o seguinte, é um pensamento meu, eu quero compartilhar com vocês. O mundo de quem gosta de abelha não tem como não ser melhor e diferente. Se ele não é mais adocicado pela doçura do mel, ele é mais belo e perfumado pelo perfume e o colorido das flores. Mas, para mim, isso sintetiza o mundo das abelhas. Cristal, vamos fazer uma... Lá em casa, eu tenho aquela jatai. Eu estou muito preocupado com o cuidado, que alimento, o que é uma coisa de imediato que eu teria que fazer com ela. Perfeitamente. A jatai é uma das abelhas mais populares que existe aqui no Brasil. Todo mundo conhece, já ouvi falar um dia sobre o mel de jatai ou a própria jatai. Porém, ela é uma abelha muito delicada. Ela sente muito a mudança climática, principalmente aqui no sudeste e região sul. Ela tem muita dificuldade de encontrar condições para se manter nessa época. Então, e ela também é muito seleta. É uma abelha muito seleta, ela não vai em todo tipo de flor. Nessa época agora, por exemplo, aqui, com as minhas, que eu estou na metrópole e eu crio essas abelhinhas aqui, porque, na realidade, como as matas no entorno da cidade já não tem mais, porque devastaram tudo, então os bichinhos não têm para onde ir e eles correm para a cidade. Então, aqui, por exemplo, nessa época, eu estou fazendo uma caixa, um acondicionamento térmico para proteger melhor ela e estou entrando com a alimentação artificial. Por quê? Porque como aqui na cidade é escasso a alimentação, por mais que eu plante, por mais que eu tenha essa noção do cuidado com a abelha para plantar, para ela ter esse alimento o ano inteiro, quando chega o inverno, ela não sai quase da comeiazinha dela. Por quê? Porque está muito frio, ela não sai. Então, mesmo que tenha o alimento fora, ela não vai sair, porque ela tem essa dificuldade com o clima. Então, veja, nós entramos com a alimentação artificial. A alimentação artificial, você faz uma alimentação à base de açúcar, açúcar de boa qualidade. Eu recomendo um açúcar mascavo ou açúcar cristal e um pouco de pólen. Pode ser pólen de apis mesmo, um pouco de pólen. e um pouquinho de mel para dar uma liga, sabe? Você faz aquele bolinho, aquele bolinho de alimento, você tem ali praticamente tudo o que ela precisa. No caso, ela vai ter o mel, que é o alimento energético, e o pólen, que é o alimento proteico. Faz aquela bolinha lá de alimento e vai, dentro daquela caixinha, deixa lá ela para ela ir se alimentando. Qual é a vantagem desse alimento? Primeiro, ele por não ser líquido, as abelhas não vão morrer dentro dele. Tá tudo bem, eu posso colocar um recipientezinho líquido e pôr alguns pedacinhos de madeira ou cera. Mesmo ela vai, não vai morrer, vai se pegar lá e vai conseguir sair. Mas, aqui, isso é desnecessário. Eu até brinco com o meu filho, falo o seguinte, filho, vamos brincar de massinha, massinha de fazer, como é que se diz? De brincar mesmo, aquelas massinhas. Você vai modelando, massinha de modelar, que fica mais ou menos nesse aspecto. Então, se aquele bolinho lá, quando tiver aquela consistência, você vai, faz tipo uma cobrinha. Brincando mesmo, a coisa é bem interativa, eu diria assim. E aí você vai ao redor do ninho dela, você deixa aquela cobrinha lá. Então, ela vai ter condições de, no outono e inverno, quando é escasso de alimento, se manter forte, para quando entrar a primavera, a partir de setembro, que quando começa a florada, ela vai estar com bastante campeira, com uma capacidade muito grande de fazer a coleta do mel. Por quê? Porque nessa época, o clima já está numa situação que ela vai sair para forragear sem nenhum problema. E aí, pronto. Então, se ela começa a primavera forte, então ela tem tendência a chegar no final dela com vários rechames, mandando vários rechames para a natureza. E você começa a observar o quanto você foi importante e decisivo na vida dessa colmeia e na vida do planeta em si. Porque a abelha tem uma importância assim, inigualável. E aí você começa a entrar na categoria do quarto indivíduo que eu elegi. eu enumerei quatro indivíduos que fazem a diferença no mundo. O predador, aquele que destrói, que mata. O indiferente, aquele que para ele tanto fez como tanto faz. A mim não me interessa. Aconteceu um negócio para a natureza, teve um evento sobre plantas. Puxa, não estou nem aí, velho. Estou nem aí. O preservador, aquele que preserva, que vai lá, olha, temos lá a plantinha, vamos preservar ela, mata, vamos usar os recursos naturais de forma inteligente, porque isso é fundamental. E o mais importante, que é isso que com certeza, quando você tem um conhecimento específico para isso, você consegue ser. E quando eu trabalho, quando eu dou uma palestra sobre abelha, eu foco nesse indivíduo que é o multiplicador. O multiplicador é o cara ideal para o mundo que se desenha, para a humanidade que se desenha, o modelo de mundo que estamos vislumbrando, porque os nossos recursos já não tem mais para onde nós buscarmos dele. Então, se não houver multiplicadores, não houver pessoas com esse conceito de multiplicar, então os recursos cada vez mais serão escassos e nós vamos sofrer como já estamos sofrendo muito. Então, assim, a abelhinha tem um papel muito importante porque ela é uma multiplicadora. Ela pega o polenzinho, coleta o polen e multiplica as sementinhas. E você, com a capacidade e o conhecimento sobre esses animais formidáveis, você conseguirá com certeza ser esse multiplicador. E é isso que eu espero que você seja e eu almejo que você busque esse conhecimento na forma de um multiplicador. Se passar do estágio, se você está escutando esse vídeo, com certeza você é um preservador. mas com um pouquinho mais você conseguirá chegar na fase do multiplicador. E é isso que eu espero. Ok. Esse trabalho para as abelhas ele é de suma importância porque na realidade é o seguinte, nós temos hoje uma carência muito grande da informação com qualidade. Hoje nós temos eu até às vezes converso com as pessoas e falo que nós temos a felicidade de vivermos num tempo de uma divulgação de conhecimento formidável. Eu posso estar aqui com o meu telefone, com o meu celular e estar fazendo um curso do outro lado do mundo. Porém, na realidade desse conhecimento às vezes tem algumas coisas muito contraditórias. E aí, no caso da natureza, você tem que ter um certo cuidado, principalmente com os animais, porque uma informação não precisa, uma informação distorcida, você pode, ao invés de você ser um multiplicador, você pode ser um predador. e isso sinceramente para a natureza isso não é importante. Então, quando você traz, você consegue ver que em todos os locais você encontra abelha. Por exemplo, aqui, nós temos aqui a abelhinha que está se banqueteando com o mel. Então, em todos os locais nós temos a presença de abelhas. requer o conhecimento, a divulgação do conhecimento preciso, o conhecimento claro. Porque nós temos hoje uma distorção tão grande com relação ao conhecimento em que pessoas dizimam coméias simplesmente pela falta de conhecimento. Porque não tem, aquele animal vai matar, vai destruir, vai destruir e nenhum animal ele ataca sem ser atacado. porque você como ser humano você é um animal, um animal que tem consciência que pensa mas se você for atacado naturalmente você vai se defender. O bichinho também é assim. Então o que precisa é cada vez mais das pessoas estarem mostrando esse conhecimento e esclarecendo o que é o que é o animal qual é o percurso dele respeitar aquele local que tem aquele animal poder se for trabalhar com ele por exemplo aqui nós temos o mel de apis o mel maravilhoso mas por exemplo vamos falar da apis que todo mundo quando fala de abelhas já associa a ferroada a ferroada a devastação ela por exemplo quem trabalha com esses animais quem estuda quem sabe o manejo correto não vai ter problemas não terá problemas nunca com esse com esse animal então assim tudo tem que ter o controle e o conhecimento preciso por exemplo a jatai mencionamos a jatai uma abelha maravilhosa porém as pessoas confundem muito ela com o mosquito com o Aedes e eu tenho exemplos fiz até um registrozinho no estacionamento de um grande hospital aqui na região metropolitana de São Paulo o meu filho com 4 anos eu até fiquei surpreso descobriu aquela comeiazinha aquela comeia eu falei meu filho eu nem acreditei não papai é uma jatai filho não é uma jatai você não tem capacidade para identificar isso ainda e fui lá e realmente constatei que era uma jatai e um belo dia saímos nós para visitar aquela jatai e tivemos a vasta surpresa a a a a decepção de eu chegarmos lá encontrar essa essa abelha algumas mortas e o cheiro incessante de veneno por quê porque o pessoal da manutenção confundiu aquela aquela comeiazinha da abelha aquele chamezinho de abelha com um foco de mosquito aedes por quê porque nessa época a a televisão estava com a propaganda massiva em cima dessa dessa desse bicho então assim a importância é extremamente grande com relação a isso e se você tem capacidade de ser um multiplicador de multiplicar essa 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 esse contexto da abelha esse mundo da abelha da abelha e conscientizar as pessoas de que a abelha ela só tem pontos positivos faça isso tá tudo bem tá bom obrigado então assim agradeço fiquem com Deus e muito mel na vida tem que cuidar direito então tem que arrumar comida pra ela urgente ó Vanessa ó mel aqui isso daqui é gameta vem cá mãe é gameta tem pode pegar a colherinha e comer ela só vai ele ferroar se você apertar ela é verdade experimentar o mel ou o Sérgio e gameta masculina eu queria ver o Sérgio comer o gameta masculina isso daqui existem você não quer dar um pouquinho pro Sérgio não comer esse gameta masculino 21 aminoácidos aqui nesse negócio 21 a moriga oleíra aqui já tem 26 aminoácidos é é ai o Sérgio olha aí vai da onde que vem isso aqui isso é pólen isso é pouca pode ter metido isso aqui pode ficar à vontade isso é essência da natureza tá isso aí bom obrigado experimenta aí tá isso aí Legenda Adriana Zanotto